Eu sou a Betta Martinez do blog Aceito Sim e a nossa convidada de hoje é a Carol da Vecto A. Estamos de volta com o canal do blog Aceito Sim. Depois de um tempo é de pausa, mas agora vamos voltar com tudo. E pra marcar essa volta eu convidei uma pessoa muito querida, nossa parceira é a Carol. A Carol é a assessora da Vecto A. É a Vecto A, né? Eu sempre falo é a Vecto A, é uma muito boa de francês. Estava aqui me contando o porquê do nome, né Carol? Que é em francês, das pessoas que estão juntas, é isso, né? É, ele fica com você, contigo. Que é o que a assessora faz, ela fica com você todo esse período. E na verdade eu trouxe a Carol aqui pra esse recomeço do canal pra gente poder falar um pouquinho da importância da assessoria no mini wedding. Porque a Carol, ela, apesar de fazer casamentos maiores, né? Vamos dizer assim, pra mais de 100 pessoas. A Ká tem um foco muito grande em mini wedding, não é Carol? Você veio desse mercado, não foi? Sim, eu acabei entrando nesse mercado porque eu trabalhei como gerente de eventos em alguns restaurantes que faziam mini wedding. Então quando eu resolvi trabalhar com assessoria, foi automático eu... Ah, já tá, né? No meio, né? Tinha muitos fornecedores que me conheciam, que passaram a me indicar e tudo mais, então foi automático. E Carol, o que que hoje as noivas que vão fazer um mini wedding prezam mais quando te procuram? Ah, eu acho que independente do número de pessoas, toda noiva merece ter uma assessora. Precisa. Independente do tamanho da festa, os protocolos são iguais, né? Os imprevistos podem acontecer da mesma forma, tudo tem que ser alinhado direitinho, né? O seu casamento não é menos importante por ser menor. E também esses riscos não são menores, né? Acontecem. É importante todo mundo pensar em ter essa segurança. E a noiva que procura hoje um restaurante pra casar, pra 20 pessoas, ela não entende, talvez, a necessidade de uma assessoria porque são poucas pessoas, mas existe o protocolo, existe o ritual da festa, não é isso? Então, mesmo sendo pra poucas pessoas, o mini wedding, ele requer a mesma atenção de um casamento grande. Os fornecedores você vai ter que contratar, né? Às vezes até é um pouco menor o número de fornecedores contratados, mas existe, eles têm que ser específicos, eles têm que... Ter a cara, né? Ter a cara, os fornecedores que fazem os casamentos tradicionais, maiores, são diferentes dos fornecedores que estão acostumados a fazer um mini wedding, né? Então, é bem diferente e é legal ter alguém pra te dar essa direção, esse caminho, né? Quais fornecedores contratar, né? E tudo mais. Então, assim, não importa se são 30, 50, 80 pessoas num casamento, né? No mini wedding, que é o assunto em questão, mas que sim, o papel de vocês é muito importante, né? Nesse período, porque a noiva, ela faz dia da noiva, ela tem contrato de fotógrafo, ela tem, entre outros fornecedores, né? Geralmente são 20 a 30 fornecedores pra fazer um casamento, né? Mesmo que seja um mini wedding, ela tem praticamente tudo, ela só tem um número reduzido, né? De convidados e a gente quer muito reforçar essa importância de vocês nesse dia, né? Porque nada pode dar errado, é um dia único, não é? Não é igual aniversário, você comendo uma balada, ah, não quero mais, ano que vem faço em outro lugar, né? Salvo os segundos casamentos, né? Sim, é importante e eu também queria te perguntar, até pra gente deixar aqui mais dinâmico e divertido, O que que pode dar errado? O que que já deu errado? O que que você já viu aí nesse... Todos esses seus anos de experiência com a Vectoar? Agora eu falei certo Conta pra gente, porque esses momentos todo mundo gosta, né? O que que deu errado? A gente gosta de ver a desgraça do outro, né? O que que aconteceu? Veio, na verdade, nada que tenha acontecido com a Vectoar, mas que aconteceu comigo, como noiva Porque eu casei num lugar onde eu trabalhava e eu achava que eu não precisava Porque eu era gerente de eventos nesse local e eu conhecia toda a equipe, conhecia toda a dinâmica da festa E achei que eu não precisava contratar uma assessora e eu não contratei Calmas! Uma mesa que era pra estar reservada pra minha família que não estava E isso já gerou um transtorno, por aí que aí a minha família subiu pra um lugar Onde que era o lugar que eu queria fazer foto, acabei não fazendo foto nesse lugar Teve presentes que desapareceram A câmera colar onde tava sem pilha Tudo isso em um casamento Um casamento só? É, são coisas que é desgraçada Que são pontuais E quem vai ver isso são vocês, né? As assessoras, né? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão, um padrinho, alguém que atrasa A gente tem que começar, principalmente no mini wedding Normalmente, se você for fazer principalmente no restaurante, ele tem um tempo limitado Cinco, seis horas no máximo, a maioria E atrasou ou ferrou, né? Atrasou, você perde a sua festa Porque esse tempo, normalmente, a cerimônia tá inclusa nesse tempo de festa Então você tem que tomar uma decisão ali na hora Vamos começar sem o padrinho, sabe? Então tem bastante coisa que é muito importante Não importa se você tem 50 convidados ou 200 O cuidado com o seu casamento é o mesmo E que o papel da assessoria é muito importante Você vê quantos detalhes que podem dar errado e causar um estresse, né? Num dia que não é pra dar errado, né? Num dia que não volta Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida podem deixar aqui, a gente vai responder E aquele clichê, né, gente? Curte, compartilha, dá o seu like Que isso é super importante aqui pra gente Obrigada, viu, Ká? Obrigada Eu queria agradecer o convite de estar aqui com você hoje Ah, estamos sempre juntas Tchau, 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 Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma